Não dá pra pegar outro A gente não pode mais perder Vou segurar a ala Vou B Isso aí de você falar que B tá nem pé bom, mano João, pega a GAE aí pra fazer a tua Alguém quitou, né? O cara Meio tem É B, é B, muito B Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo no costo É tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem Tô indo no costo Ah, bem mole, véi Ele tá no seu número Não podemos perder Só segurar Ah, foi quase Valeu, rapaziada, valeu Galera, muito obrigado por quem acompanhou a live Foi uma levezinha rápida hoje, tá? Mas foi massa, hein? Se competiu aqui foi emocionante, tá ligado? Eu gostei Muito obrigado por quem ficou Se inscreva no canal, deixa um like, tá bom? Amanhã deve ter live nessa mesma hora aqui no canal Então, quem quiser aparecer aí Só colar Infelizmente a gente ficou longe da nossa meta de like, né? Mas faz parte Quem sabe aí Qualquer outro dia a gente não bate aí os 100 likes, né? Mas é isso aí, galera Valeu